O exército de Mianmar voltou a reprimir com violência nesta segunda-feira manifestações contra o golpe de Estado que retirou a líder Aung San Suu Kyi do poder. Na capital Naipidaw, um protesto pacífico de cerca de 150 pessoas, de acordo com os presentes, foi dispersado com canhões d'água e truculência. Eles dispararam canhões d'água, embora as pessoas estivessem protestando pacificamente. Pedimos para voltar para o nosso carro, mas em vez disso eles ficaram com a chave. Recuamos como pediram, mas eles avançaram e nos acertaram com um canhão d'água. Estudantes foram presos durante o ato, mas o grupo foi solto após uma manifestação em frente à prisão para onde foram levados. Em Yangon, capital econômica birmanesa, vários pontos da cidade serviram de palco para protestos. Em frente à embaixada chinesa, manifestantes acusavam Pequim de ter apoiado o golpe. Com cartazes e faixas, os presentes no ato pediram pela libertação dos presos políticos e pela intervenção do exército americano no país. Outros pontos que concentraram protestos foram a sede da Liga Nacional para a Democracia, partido de Aung San Suu Kyi, e o Banco Central birmanês. O número de pessoas mobilizadas, no entanto, foi menor que nos últimos dias. Algumas empresas enviaram e-mails a seus funcionários pedindo que não protestassem. A presença de militares apoiados por veículos blindados também limitou o número de manifestantes. As pessoas não vão parar agora porque já deram o primeiro passo, que é o mais difícil. As pessoas estão marchando nas ruas e não se importam se forem baleadas ou presas. Não podemos parar agora, estamos deixando para trás o medo. As conexões de internet que foram interrompidas durante a noite foram restauradas na manhã desta segunda. No domingo, o relator especial das Nações Unidas para Mianmar, Tom Andrews, afirmou que os chefes da junta militar serão responsabilizados pela violência no país. Ele disse que a situação em Mianmar é como se os generais tivessem declarado guerra ao povo birmanês. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti